Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero contribuir com a tua caminhada. E para você que já é inscrito, ou que está só assistindo esse vídeo, já deixa aquele like, que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho, por favor, agradeço muito. Bom, mais um dia, mais uma vez, estou a caminho da sala da justiça, para quem não sabe, esse que vos fala é advogado e costumo gravar no meu caminho de ida para o trabalho. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Recentemente eu vi uma discussão, essas discussões no Facebook, que é uma doideira, né? Se criança podia participar de gíria de Exu e Pombagira. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Criança pode participar de uma gíria de Exu e Pombagira? Eu vou falar dos dois aspectos diferentes, da criança que vai na assistência e da criança que vai junto com os pais, de repente, de branco, né? Que é um médium da corrente, que é uma pessoa da corrente. Embora a resposta seja o mesmo nos dois casos. E vou falar sempre, claro, dentro do meu fundamento, dos meus ensinamentos, dos meus estudos, como eu sempre fiz, como eu sempre pratiquei e como eu pratico, tanto no terreiro que frequento, quanto nas nossas gírias. Criança pode participar? Pode? Claro que pode. É óbvio que pode. É claro que pode. Olha. Ah, a criança pode ir na assistência? Claro que pode. Pode participar de branco? Claro que pode. Respondido isso. Dúvida sanada, certo? Legal. Dito isso, é importante a gente colocar algumas coisas. Muita gente nessa discussão lá do Facebook, disse que não podia, imagina, não pode. Nenhuma, vou falar de novo, nenhuma me fundamentou o porquê que não pode. Ah, Renato, não pode por causa disso, não pode pela energia, pela vibração, por causa disso, daquilo. E por que tal coisa? Não, ninguém me fundamentou, ninguém nada. Me falaram assim, ah, quando não tem jeito eu levo, mas aí eu coloco um alho roxo. Pra que o alho roxo? Não estou criticando, fique claro, eu quero saber o fundamento, só, só, só. Eu quero entender o fundamento, porque se existe essa regra, tem que obviamente ter um fundamento. Fechado nesse sentido, nessa compreensão, beleza? Então vamos lá. No meu fundamento, pode? Pode. Por que, Renato, me fundamenta? Legal. Vê como é importante isso, agora eu vou fundamentar o porquê que pode. E é muito simples a explicação do porquê que pode. Porque uma gíria de Exu é uma gíria como qualquer outra. Exu é um grau evolutivo, é um grau, assim como o caboclo, como o preto velho. A entidade que se manifesta não é demoníaca, não é, ela não vem pra fazer o mal, pra falar palavrão. Aliás, meu irmão, minha irmã, se teu Exu vem, rosna, xinga, cospe, fala palavrão, come caco de vidro, pisa no fogo, para tudo, tá tudo errado, tá? Repensa tua vida mediúnica inteirinha. E ainda vai ter aquele que vai me falar assim, Renato, meu Exu não é doutrinado. Minha pombagira não é doutrinada. Não, quem não é é você, que externa todas as tuas falhas, as tuas imperfeições, e põe a culpa no coitado do Exu. Que não tem que carregar o peso dos teus fracassos, as tuas imperfeições, beleza? Exu pode chegar, pode ir num rosnar, pode ir num nada, e vai trabalhar normal, e é Exu do mesmo jeito. Pelo contrário, é até um Exu que tá disposto a trabalhar e encontrou um médium legal pra trabalhar. Ok, dito isso, vamos lá. Pode, claro que pode. Assim como, ao final de uma gira de caboclo, quando o caboclo vai embora, ele deixa o aparelho dele bem, e todos que estão na egrégora, o combinado é sempre esse, de ir embora melhor do que entrou, numa sessão de Exu, é exatamente igual. Então, os Exus vão embora, deixam seus aparelhos bons, ótimos, descarregados, limpos, fluidicamente, numa leveza de espírito incrível, e consequentemente todos que estão na egrégora, seja de branco ou seja na assistência. Ou seja, se tiver uma criança lá, ela vai sair bem. Agora, se o terreiro que você frequenta, tem isso que eu falei, deixou comer vidro, e deixou cuspir, e deixou... Aí impressiona a criança, aí recomendo que não leve mesmo. Mas aí é porque existe um show envolvido, que não é necessário, nem um pouco necessário, mas aí nesse caso pode assustar a criança, e aí eu vou entender. Então me fundamenta assim, Renato, não pode ir porque lá a minha criança vai ficar com medo, vai ficar assustada porque lá os Exus se chutam, brigam, saem na mão, sei lá, o que você vai me falar. Mas na minha visão, e o senhor Exu que trabalha comigo, o senhor Tranca Rua, ele não faz nada disso. É tranquilo. Pelo contrário, tem um tempo, há um tempo atrás, ele chegou, perguntou para a senhora Tia Linha, como é que estava o pequeno, que ele chama carinhosamente de Exumirim, como é que estava o Exumirim, e ele falou, olha, se vocês soubessem o quanto nós, eu, Tranca Rua, e toda a igreja, o quanto nós amamos esta criança, vocês não têm ideia do cuidado que nós temos com ela. Pois é, nossa, Exu fala de amor, fala do amor puro, não do amor sujo, não do amor pejorativo, de casal, de quero de volta, quero seguir, nada disso, isso é ridículo. Isso Exu não se presta a isso. Mas do amor puro, aquele amor que eu não entendo e você não entende, ah, disso Exu entende sim, assim como todas as entidades. Exu é lei, Exu é amor, Exu é caridade, Exu é retidão, Exu é luz. Então criança pode e criança deve participar de uma sessão de Exu. Esse é o meu fundamento, é assim que na minha casa funciona, e é assim que vai funcionar para sempre. Claro, existem trabalhos de desmanchar uma magia, uma demanda, às vezes alguma coisa nesse sentido, que normalmente acontece em giras fechadas, não porque tenha bicho morto, coisa que vai, não, é porque demanda uma atenção, um foco maior num trabalho específico. Então por isso que normalmente é fechado. Em giras como essa, a criança pode ir? Claro que pode, e o Exu vai tomar um cuidado especial para protegê-la fluidicamente e só. Torna a falar. Na minha casa, criança é incentivada a estar junto de Exu e Pomba Gila, eles têm muito a ensinar, muito a ensinar. Cabe a mim e cabe a você compreender da melhor forma possível. Esse é o meu fundamento do que criança pode e deve ir em uma gíria de Exu, ou participar de uma gíria de Exu. Agora eu queria saber de você, qual é o teu pensamento sobre esse assunto? O que você acha desse assunto? Não tem muito o que conversar e o que discutir. O fundamento do porquê pode é esse, porque Exu é um grau, Exu é evoluído, assim como um caboclo, como um preto velho. Tá bom? Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.